Eu venho aqui para vos falar um bocadinho de um projeto educativo que já agora gostaria, não estando aqui, não estamos numa aula, mas que perguntava se há alguém nessa aula que conhece, que é o Mídia Leve do Diário de Notícias. Não, não vou passar a conhecer, então. Conhece? O Mídia Leve é aquela oficina de jornalismo. Exatamente. Alguma vez tiveram? Não, mas já não vamos participar. Ok, ok. Obrigada. Então, o Mídia Leve do Diário de Notícias é um projeto educativo que se centra na literacia dos mídias, mas que tem, durante este ano letivo, passou também a desenvolver em si um projeto de literacia científica. Nós tivemos, e por fazer aqui um enquadramento um pouco teórico, tivemos na abertura oficial deste workshop a presença do professor Carlos Catalão, que tem essa ausência viva e também é um investigador doutorado na área das ciências da educação, que nos fala, precisamente, de três dimensões da cultura e da divulgação científica. Na opinião dele, e que nós colaboramos, nós podemos avaliar a educação científica em três aspectos distintos. Por um lado, o conhecimento propriamente dito, ou seja, aquilo que a ciência produz, aquilo que é o seu corpo de conhecimento e que os programas escolares pretendem nas escolas passar aos seus alunos, portanto, a ciência e a cultura científica enquanto conhecimento. Por outro lado, a ciência como um processo, ou seja, como empreendimento humano e a capacidade de produção desses conhecimentos pelos cientistas que não deixam de ser seres humanos, não é? E ainda uma terceira dimensão que se relaciona com o impacto e a relação que a ciência tem na sociedade no nosso cotidiano. Precisamente devido a estas formas de intervenção da cultura científica na nossa sociedade, e, portanto, entrando aqui na temática também deste encontro, perguntamos de que forma é que a utilização dos recursos digitais, como a elaboração de um jornal temático de ciências, pode, de alguma forma, contribuir para a aprendizagem das ciências. Eu não sei se todos são professores de ciências, provavelmente não serão, mas não sei se costumam utilizar, alguma vez, um jornal como um recurso na sala. Jornal em papel? Ou também online? É um bocadinho também isso que vamos falar. Eu estava a achar muito interessante a sua intervenção, porque uma das coisas que fazemos no MediaWeb é precisamente explicar aos alunos, e reparem que nós temos público que vai desde os 6 anos de idade até aos 88 anos de idade, e, evidentemente, com workshops específicos para cada ano escolar e para os alunos, mas onde, precisamente, lhes tentamos fazer demonstrar como a comunicação evoluiu, tanto ao longo do tempo. E essa evolução da comunicação prende-se, evidentemente, também com a evolução tecnológica, e a evolução tecnológica também é uma evolução científica. Já agora dizer-vos que estes são os meninos a trabalhar, no Centro Educativo do Diário de Notícias, portanto, o projeto desenvolve-se no Centro Educativo que é na Galeria, no Salão Nobre do Diário de Notícias. É um projeto que se perende com a responsabilidade social do Diário de Notícias e que existe desde o ano ativo de 2009-2010. Tem mais já de 50 mil participantes, considerando-lhe juntando que também há um MediaWeb no JTN, no Porto. E qual é a preocupação aqui central e que eu penso que se relaciona também com a temática? Estamos a passar, precisamente, uma época de profundas mudanças, não é? E se há mudanças na comunicação e há mudanças no campo da ciência e da tecnologia, aquilo que nós tentamos fazer no MediaWeb é propor aos alunos que eles, efetivamente, reflitam sobre essas mudanças que se estão a efetuar no campo das ciências. Mas, inserimos aqui, ou juntamos aqui, duas perguntas fundamentais. Por um lado, a literacia para os Mídia, que é o projeto primário, digamos assim, do MediaWeb. Por outro lado, as questões relacionadas com a literacia científica. Isto porque percebemos, evidentemente, que os conteúdos da ciência, digamos assim, deixaram de estar apenas nos manuais, na literatura dita científica, não é? E, portanto, estão nos manuais escolares, é verdade, mas também estão nos jornais. E estão nos jornais de uma forma muito intensa, porque têm temas relacionados com o nosso cotidiano e que têm um grande impacto no nosso diário. E é isto que nós tentamos passar aos alunos. Temos aqui dois exemplos de notícias. Uma delas, até muito recente, saiu ainda ontem, deste novo dispositivo, que supostamente vai conseguir fazer uma análise do sangue sem termos de ser dedicados, o que é uma coisa, obviamente, fantástica. Temos esta outra notícia sobre esta senhora conseguiu mover o robô, que é uma notícia de grande impacto e que poderá ser de grande desenvolvimento a nível também do bem-estar humano. E, portanto, nós gostamos e achamos interessante que os alunos possam fazer esta reflexão sobre o impacto da ciência na sociedade, mas, por outro lado, também questionar a forma como os mídia abordam as questões das ciências. Vocês, muitos de vocês serão certamente professores de ciências, se calhar muitas vezes leem certos artigos de jornal e pensam quem é que escreveu isto, porque tem um conjunto de vocabulário que não segue o rigor. Nós achamos que, no projeto do Mídia Leve, os alunos podem, precisamente, não só relacionar-se melhor com esse vocabulário científico que normalmente utilizam em contexto de sala de aula, esta realização do jornal pode também ser uma estratégia ou de motivação ou de sintetização de conhecimentos que são lecionados na sala de aula e que os pode fazer, acho eu, de uma maneira interativa e de uma maneira interessante pensar melhor os assuntos que falam nas vossas salas. Eu gostava de vos mostrar qual é o trabalho que eles desenvolvem para que vocês percebam como é que isto se pode aplicar no terreno, porque eu penso que é isso que é o mais importante, até porque uma das coisas que fazemos é fornecer-lhes as fontes, digamos assim, os meios, os instrumentos, que nós consideramos que são sérios, credíveis, fidedigos, para eles poderem, efetivamente, ter acesso a um conhecimento científico verdadeiro e também refletirem e criticarem, de alguma forma, a sociedade que os rodeia. Este é o template que os alunos têm à sua disposição. Os alunos podem fazer dois tipos de trabalho. Tivemos aqui do professor Carlos Catalão, mas também já tivemos de um sismólogo, portanto, há também uma atividade paralela para que os investigadores exultem. Isto porque os alunos tiram a sua fotografia e depois aparece sempre, eu tenho ele no jornal para vos mostrar, deixei ali no meu lugar, mas aparece sempre a fotografia deles como os editores do jornal. Os temas dividem-se entre a primeira página, portanto, que já vos vou mostrar, e depois subdividimos isto em supostas editorias, não é? A própria ciência é uma editoria, nós explicamos sempre aos alunos os conceitos jornalísticos, porque não deixa de ser um workshop de mídia, mas, depois aqui integrada, então dividimos entre biosfera e espaço, tecnologia e saúde. Pode-me trazer para a pergunta. Portanto, esta aqui é a primeira página, depois posso fazer circular, nós imprimimos isto normalmente a cor, por isso isso é sempre demonstrativo, e, portanto, a carinha dos meninos aparece sempre ao lado, que é uma coisa que eles acham piada, dentro de todas as editorias que eles vão aqui estudar. Aos alunos da primeira página, cabe-lhes selecionar as notícias mais importantes que encontrem, obviamente, porque as notícias de primeira página são sempre aquelas que são fundamentais fundamentais para que nós compremos os jornais, não é? Os alunos escrevem as suas notícias nestas caixinhas de texto, e o que é que depois vão fazer? Vão procurar as suas informações em várias fontes, como vos disse. No DR Ciências, onde vão procurar quais são os assuntos que estão a ser mais referidos na altura, na PT Euronews, no Separador de Ciências, que é também um dos parceiros do Media Lab e que fornece inúmero informação relacionada com as ciências, no Jornal Ciência Hoje, que é também nosso parceiro, e que também fornece muita informação, e o que é que nós solicitamos aos alunos? Que eles escolham, selecionem, precisamente para se depararem com essa dificuldade que os cidadãos têm, mas que também o jornalista tem no cotidiano, de pensar que informação vai dar, de que forma é que a vai fazer passar, e depois, que os alunos, e aqui entra também a prática do português e da escrita, não é? E que os alunos depois, nas suas caixas de texto, escrevam as notícias por palavras próprias. Portanto, não vão fazer copy-paste, vão escrever os textos, de acordo, seguindo as regras jornalísticas e o rigor jornalístico, vão escrever os seus textos. No final, e se calhar estou a chegar ao tempo, exatamente, no final, só mostrar-vos isto, que o trabalho dos alunos fica imediatamente disponível online, precisamente para eles perceberem a rapidez com que a informação circula, para eles perceberem o desenvolvimento também a nível tecnológico, mas também para perceberem que tudo aquilo que eles fazem na internet, e aqui também se aplica um pouco a questão relacionada com a segurança na internet, que é uma das outras questões que, por vezes, abordamos no Media Lab, tudo o que eles põem na internet pode ficar lá para sempre, não é? Então, os alunos podem consultar os seus trabalhos online. Se vierem aqui à zona de galeria, eu vou aqui procurar este trabalho, vou aqui selecionar a provata... Só para vocês verem como os trabalhos ficam logo... Eu posso fazer passar este jornal, se quiserem só observar... Ah, está aqui. Portanto, está aqui o trabalho que eu vos estou a passar, que fica imediatamente disponível online, nós imprimimos e damos aos alunos, mas eles podem também adicionar aos seus Facebooks, e temos depois também um presente que o Diário de Notícias dá aos alunos, que é a primeira página do dia em que eles nasceram, que é um liminho oferecido pelo arquivo do jornal. Tão ou mais importante do que esta parte lúdica, obviamente, é um projeto que, regra geral, é óbvio, como devem imaginar, os alunos acham extremamente interessante. E já agora só referir também que, além do jornalismo escrito, eles podem também fazer podcasts e videocasts, onde discutem precisamente estes assuntos. Podem fazer um Vox Pop, que é irem para a rua entrevistar uma pessoa sobre o que é que acha desta nova vacina que supostamente apareceu para curar uma doença qualquer, ou podem fazer um pequeno noticiário, onde pegam em duas ou três notícias do dia e gravam, e, portanto, temos aqui uma experiência multimédia, variada, onde os alunos podem efetivamente refletir sobre os temas que selecionam nas aulas de uma maneira interessante, não é? E que podem ser, acho que um complemento ou uma motivação para a sala de aula. Obrigadíssima. Obrigada. E agora para terminar, Cristina Souza, da faculdade.